Ele subiu e ele está assustado, tem como você vir aqui pegar? Nesse momento o corpo de bombeiro está chegando aqui, onde os populares avisaram que o Ouriço foi avistado aqui na Vida Canaã. O pessoal aqui dos Petit da Cida ligaram o bombeiro que está aqui na árvore, entendeu? Nós registramos o momento que ele estava descendo da árvore, eu vi o vídeo aí, é meio curtinho mas foi rápido, entendeu? Está chegando aqui o Cabo Miranda e o bombeiro vai fazer o resgate do animal, entendeu? E aí, agora chegou por aqui o Cabo Miranda, já resgatou vários Ouriços na cidade, agora ele estava pelo chão aqui e agora subiu para a árvore aqui, ele está por aqui em cima aqui. Obrigado. A Cida foi ela que visualizou o bicho Cacheiro. É Cida, dá uma alô aí Cida, dá um abraço. Aqui está o Cabo Miranda, o Sargento está aqui acompanhando com o Miranda, acabou de ser mistrado agora, o Ouriço Cacheiro. Olha ali, está bem escondidinho, bem escondidinho mesmo, acabou de se mexer ali, está vendo lá? Olha ali, o Cabo Miranda agora vai fazer o resgate, o Cabo Miranda já subiu aqui, entendeu? Olha lá, olha lá onde está ali, bem no cantinho lá, vendo? E o Cabo Miranda já é especialista em resgate de animal aqui, por isso Cacheiro na cidade de Ericêmio sempre sai na rua aí. O pessoal tem mania, ah vai jogar espinho, não é, entendeu? Ele olha, apenas quando você toca nele que ele se solta o espinho, viu? Mas lançar não lança não, viu? O Irimiranto está aqui fazendo para poder pegar, olha, resgatar o animal, tá? Já saiu do local, o Sargento está aqui embaixo aqui, a Guadanda para auxiliar aqui, viu? O Sargento Fonseca e o Cabo Miranda está aqui na Vila Canaã, no setor 2 aqui, setor 4, onde foi avistado o Ouriço Cacheiro andando na rua. E agora estou aqui tentando resgatar o animal para poder levar ele para o habitat natural. O pessoal aqui está torcendo para que o animal seja resgatado, está tendo um pouco de dificuldade porque ele está bem na copa da árvore, entendeu? Aí é difícil, né? Ele fica entre as folhas e o galho, e o Bobirão está tendo um pouco de dificuldade para poder retirar o animal e ficar preso. E os galhos são muito pequenos, e o Bobirão e o Cabirão tem que tomar cuidado para que não sofrem uma cidade de trabalho, né? Então, olha assim, vai com cautela, vai analisando, está vendo a melhor forma para poder conseguir prender o animal no Cabão, que é o Cabão que tem uma corda na ponta, onde ele faz ali a presa do animal, entendeu? Para poder colocar aqui no cesto que está ali, entendeu? Esperando, neste momento aí o Sete Fonseca, está ajudando ali o Cabirão a localizar o animal que achou ali. Agora vamos tentar pegar, mas se consegue pegar, entendeu? Está bem na pontinha aqui, entendeu? Está dando trabalho, mas todo mundo aqui torcendo para que o animal seja resgatado com preividade para ser levado até o sobretário natural, porque aqui, nós estamos aqui em Vida Canaã. Aqui é o canteiro, que divide o sítor 2 com o sítor 4. Estão passando aqui na rua, ficando pequeno saber o que está acontecendo, porque o Bobirão está aqui, ficou preocupado, e ele não sabe o que está acontecendo, mas é um ouriço cacheiro, o famoso porco espinho. O pessoal tem medo de se aproximar, porque lança. Não, está aqui, está bem na ponta aqui agora, está aqui. Está aqui, está aqui, saiu do Fonseca, está aqui. Pegou, pegou, pegou. Deixa eu abrir aqui, deixa eu abrir aqui para... Eita! Olha aqui para coletar. Olha o trabalho. Deu trabalho. Deu trabalho, teve que... Pedro agora está descendo aqui. Opa! Mas ele é especialista, entendeu? Ele é especialista em subir e resgatar o animal. Parabéns se a gente for seca. Olha o Cabo Miranda aqui. Conseguiu resgatar. Agora vai ser pego aqui. Opa! Quis fugir aqui, mas... Foi pego. Foi pego, está aqui. Agora está... Vamos colocar na caixa aqui. Colocou, viu? Opa! A mão é rápida dele, viu? Aham, está até... Vamos ver aí. Ele quer ser... Coloca a mãozinha para poder... É um jogo de... Opa! Quase! Quase! É trabalho, pai. Ele está agitado, viu? Está valente. Dentro de você que o Cabo Miranda, então... Vamos tentar aí se consegue pegar direitinho para poder colocar dentro do caixão para levar o habitat natural, viu? Assim que ele vai abrir a mão para poder... Olha! Ele quer se proteger, viu? Olha! Bonito! Olha! Bem de pertinho para você ver aí, olha! Olha! Entendeu? Fechou! Olha! Pronto! É negócio! Parabéns! Todo mundo torcendo aí, olha! Parabenizando aí, olha! O trabalho de sucesso do Cabo Miranda, olha! Se ele for seco aqui na... Mais um trabalho bem sucedido, viu? Agora vamos deixar para o habitat natural, olha! Que é esse animal que fica no meio daqui da Avenida Canaã, do setor 4 e do setor 2. setor 4 para o resgate do animal, né Cabo? Positivo! Se trata de um oriço cacheiro, né? Também conhecido como porco espinho. Esse animal aí, ele já tinha... a gente já tinha havido sido acionado, né? Hoje pela manhã, só que ele estava no topo de uma árvore muito alta. Então não foi possível resgatá-lo. Quando foi à noite, né? A gente já tinha falado que esse bicho vai descer porque ele vai querer ir embora, né? Ele está assustado com as pessoas. Muita gente ao redor, né? Então ele sobe as árvores para fugir. É... Normalmente é um animal muito dócil, né? Não oferece grandes riscos, né? Existe um mito aí dizendo que ele joga espinho, né? Isso não é verdade. Ele não joga espinho. Você viu ali, né? Que a gente resgatou ele ali da árvore no chão ali. Eu peguei na ponta do rabo dele. Onde não tem espinho, né? E colocamos ele ali na caixa. Subir na árvore tem que ser com cuidado e com cautela, né, Cabo? Positivo. Sempre cautela com segurança, né? Decidi fazer o resgate dele ali porque a gente ia ser acionado novamente, né? Que ele ia descer e ia ficar andando aí. Correndo risco aí de causar um acidente ou de ser acidentado. O bom do trabalho é que no finalzinho a comunidade parabenizou. Ele deu uma salva de palmas para o resgate do animal, né? Positivo. É gratificante, né? O pessoal espera isso da gente, né? Que a gente faça o resgate com êxito e pronto, né? Que tablo com o senhor na ocorrência, irmão? Sargento Fonseca. Música 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 Música